O episódio Lastimador será um dos próximos episódios lançados aqui no Brasil E com isso o Mundo Globo nos revelou um mega trailer desse episódio De acordo com as imagens desse trailer, nesse episódio a Alya ganhará novos poderes, isso mesmo E aí, quer saber tudo sobre esse episódio? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenso Star O episódio Lastimador é o episódio 17 da quarta temporada No decorrer dos episódios, as coisas estão ficando bem difíceis para Alya E nesse episódio não será diferente Já que a sinopse desse episódio revela isso Bom, a sinopse desse episódio está assim Esconder segredo e a verdadeira identidade é muito difícil Obrigada a mentir para Nino, Alya se confunde e acaba deixando Nino acreditar que ela está apaixonada por Cat Noir Nino fará de tudo para se vingar do herói O Shadow Morph vai se aproveitar da situação, é claro Essa sinopse basicamente tira todas as nossas dúvidas deixadas pelo trailer Bom, vamos analisar as cenas reveladas desse trailer e logo em seguida comentar e criar algumas teorias O trailer começa com uma cena em que mostra a Marinette e a Alya saindo da escola Presente ali também estava o Nino, que aproveita o momento que eles saíram cedo da escola para convidar a Alya para ir ao cinema Com um olhar preocupado, Alya responde Nino dizendo que não sabe E o pobrezinho acabou ficando com uma cara bem triste Mas logo após é mostrado uma cena dos dois no cinema Mas me parece que não foi uma boa ideia eles irem ao cinema Já que eles assistiram a um filme que mostra uma cena do Cat Noir e da Rena Rouge apaixonados um pelo outro Isso causa um grande ciúme no Nino Mas todo esse ciúme piorou quando a Alya fez um vídeo falando sobre o Cat Noir em seu Ladyblog Ela falou tão bem do Cat Noir que o Nino ficou morrendo de ciúme E para completar, a Alya acabou recebendo uma visita do Cat Noir durante a noite E o pior de tudo é que o Cat Noir estava bem carinhoso com a Alya Com muitos ciúmes, Nino que estava vigiando a Alya à distância acabou vendo toda a cena E obviamente o Shadow Moth entrará em ação Ele vai se aproveitar desse momento de fragilidade do Nino para akumatizá-lo Nino acredita que perdeu o grande amor da sua vida e que ele agora está sozinho Após se tornar um vilão, Nino vai buscar vingança contra o Cat Noir Bem no finalzinho do trailer, vemos a Rena Rouge com um novo visual E o trailer termina com o Cat Noir sendo atingido pelo poder do vilão e quase sendo derrotado Esse trailer foi incrível, mas a maior bomba desse trailer foi a Rena Rouge com um novo traje O que será isso? Eu acredito que será um novo poder Assim como a Ladybug despertou o seu novo traje e a habilidade de criar amuletos de proteção Eu vou explicar para vocês um pouco desse meu pensamento A Alya é muito inteligente Ela conseguiu descobrir que a Ladybug poderia usar os seus poderes da criação para criar muitas coisas Além do fato que a Alya conseguiu descobrir uma informação que nem mesmo os monges criadores do livro dos Miraculous foram capazes de descobrir Por isso eu acredito que a Alya poderia estar aprendendo a usar o poder de ilusão do Miraculous de outras formas Precisamos lembrar que os acontecimentos desse episódio acontecem depois do episódio Sente Bolha Que é o episódio 15 E nós sabemos que a Alya tem que se disfarçar de qualquer maneira Para que o Rock Moth não saiba que ela ainda é portadora de um Miraculous E analisando bem esse traje Ele se parece muito com um traje de camuflagem E parece quase reflexivo Eu acredito que talvez esse traje ajude a Alya a passar despercebida pelo Shadow Moth Eu não acredito muito que esse novo traje seja um dos macarons mágicos Além do fato de a Alya não ter Mas eu acredito muito que ela vai conseguir despertar o poder da Triggs Assim como ela ajudou a Marinette a alcançar os seus novos poderes Ela pode despertar um novo poder Depois de assistir o trailer que o Mundo Globo revelou Eu estou começando a pensar que o Cat Noir que está com a Alya do lado de fora da janela Pode ser um sentimonstro porque simplesmente ele não me soa muito como o Cat Noir Para mim o Rock Moth criou esse sentimonstro para deixar o Nino com mais ciúmes que ele já está Para poder akumatizá-lo Já que durante o episódio o Nino sentirá muito ciúmes do Cat Noir Provavelmente o Rock Moth irá sentir esse sentimento E vai usar disso para levar o Nino para ser akumatizado novamente Ou talvez seja o Cat Noir verdadeiro e ele só queira falar coisas da Ladybug para Alya Meio que desabafar Mas lembrando que isso é apenas uma teoria Bom, esse episódio será lançado no dia 13 de julho Às 7h30 da noite aqui no Brasil no Mundo Globo Mas me falem aqui nos comentários o que vocês acham Será que o Cat Noir está dando em cima da Alya? E em relação ao novo traje da Rena Rouge Me falem aqui nos comentários o que vocês acham que é Vocês acham que a Alya vai conseguir usar o seu poder de ilusão Para despertar novos poderes assim como o Ladybug? Me falem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau Miraculous